Música Depois de 16 dias parados, os municipários decidiram encerrar a greve nesta quinta-feira após uma Assembleia Geral da Categoria que aconteceu no final da manhã. Houve um protesto junto com os professores estaduais em frente ao Palácio Piratini. Após o governador José Ivo Sartori anunciar uma série de medidas destinadas à segurança pública do Rio Grande do Sul, os servidores municipais e professores estaduais realizaram uma manifestação em frente à sede do governo. Viemos ao Palácio porque é o nosso patrão, é quem nos paga e com quem a gente está tendo dificuldade de negociar. Segundo a organização, cerca de mil trabalhadores participaram do ato que iniciou na Prefeitura da capital. Às duas horas da tarde, os municipários realizaram uma Assembleia na Casa do Gaúcho onde definiram pelo fim da greve, depois de negociar os dias parados com o prefeito José Fortunati. Ontem tivemos uma reunião com o prefeito Fortunati, onde tivemos a negociação, a reabertura da negociação e a garantia da compensação dos dias parados. Foi isso. O reajuste para a categoria será de 9,8% parcelado em quatro vezes.